contra o coronavírus. E a gente vai terminando hoje com uma bela imagem do bairro Goiá, aqui na capital, desejando, claro, uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Outras notícias do Jornal Nacional. E te agradeço pela audiência neste sábado. Bom fim de semana até segunda-feira, é verdade. Legenda Adriana Zanotto